O X é cada vez mais sobre criar negócios para pessoas. No seu workshop, Jane apresentou o Sandbox, um framework que possibilita a identificação dos diversos elementos que compõem uma determinada experiência. O workshop da Jane reforça para mim o aspecto de que o ambiente físico, de fato, influencia na experiência do usuário. E ela vai mais fundo sobre isso, ela cria camadas que influenciam nessa experiência. Por exemplo, o clima, o local, tudo aquilo que está ao redor daquela pessoa se influenciando na sua experiência. E essa metodologia que ela está apresentando aqui para a gente hoje, a gente consegue identificar esses elementos que compõem essas camadas que influenciam na experiência do usuário. Então, eu acho que está sendo bem legal, um grande aprendizado para esse primeiro momento aqui na UX Conf. Fazer coisas que as pessoas realmente desejam é o mais valioso diferencial competitivo do nosso tempo. 2. Precisamos mais do que nunca das métricas. Eu vim apresentar aqui para vocês o resultado da pesquisa online e panorama do mercado de UX no Brasil. Comprovar o impacto de nossos produtos e serviços é o próximo passo do amadurecimento do nosso mercado. Enquanto comunidade mesmo, a gente não falava. Agora a gente tem aí a palestra com o Lilian, o plano de médica, você teve outros aqui falando disso. Então, eu acho que a gente está acordando ainda para isso. A gente está um pouco atrasado, mas a gente vai chegar lá. Esse aspecto também foi destacado pela Alessandra Nara. Esses garranjos mal-humorados é o meu caderno de alunações no ISA de 2013 lá no Recife. Eu estava um pouquinho irritada do evento. Em tudo que era evento de UX que eu ia, a gente fala muito sobre metodologia, processo, ferramenta e foca muito pouco nos resultados práticos e efetivos. A Alessandra também me ensinou que é preciso seguir os caminhos que acreditamos. 3. Siga sempre o caminho que acredita e tudo vai dar certo. Também aprendi muito com a mensagem de perseverança e objetividade da Adriana Garibaldi e Maria de Luján de Lise Mendonça, lá do iXDA La Plata, relatando como tem sido o caminho para disseminar a cultura X naquela comunidade. 4. Numa pesquisa, livre-se dos bloqueios que trazemos do senso comum. Sofia mostrou as interferências e bloqueios que podem acontecer numa pesquisa, baseados em nossos valores pessoais, e apresentou caminhos para superar essa característica. A palestra da Sofia foi uma mensagem de respeito à posição do outro. 5. Nunca perca nenhuma palestra Teve também a palestra do Thomas Castro, que falou sobre design para inclusão e diversidade de gênero, e da Beatriz Lopes, sobre design inclusivo, e eu infelizmente só ouvi a ótima repercussão dessas palestras. 6. Não rejeite as críticas, aproprie-se delas. Infelizmente, o Austin Knight, do HubSpot, também não pôde comparecer a iXConf por motivos de saúde, mas ele deixou esse ótimo lembrete para a gente. 7. A partir de agora, só aceitaremos conferências de UX que tenham, no mínimo, um Open Coffee como esse aqui. 8. O design como papel transformador da sociedade Esse ensinamento apareceu em alguns momentos da iXConf 2017, nas mensagens de respeito e inclusão, e também na apresentação que o Franz Figueroa fez no primeiro dia do evento. 9. No Lean Design também há espaço para pesquisa. Hoje, o Pereira compartilhou seu modo de trabalho e sua experiência prática para o desenvolvimento de projetos, usando a metodologia do Lean Design. 10. Nosso trabalho nunca está terminado. Está sempre em evolução. Eu acho que não poderia haver melhor encerramento para esta edição do evento. A ideia do Karma Design apresentada pelo Robson Santos foi muito adequada para fechar várias ideias e conceitos levantados ao longo desta edição da iXConf. A ideia de que, assim como na natureza, o design é cíclico e evolutivo, remete à fala do Koji Pereira e reforça ainda a necessidade de nos apropriarmos das métricas como base para essa evolução, como sugeriu a Anna Kohli, e das críticas na postura proposta pelo Austin Knight. A iXConf ainda deixou um último grande ensinamento. Interagir é a melhor forma de evoluir o design. Obrigado por esses ensinamentos e que venha a iXConf 2018 e o Iza em Floripa logo mais. Muito obrigado por acompanhar o Laboratório X e a gente vai se falando. Tchau, até a próxima!